Olha aí, você que acompanha Adriano Aristides nos melhores lugares do mundo. E aqui tá um lindo, entendeu? Tá vendo lá, ó? Uma serra de pedra, conhecida como a Galinha Choca. Eu já estive aqui várias vezes e decidi fazer esse vídeo aqui. Hoje é uma quinta-feira, tá de boa, né? Sempre isso aqui tá lotado de gente. Aqui parece até a muralha da China, né? Mas não é, é um paredão da barragem do Cedro, que no momento está um pouco vazia, né? E aqui, ó, do outro lado, né? Muito lindo isso aqui, ó. Ó, ó, muito bonito. Aí lá tem um castelo. Castelo. É, castelo. Muito bonito aquilo ali. E aqui, Quixadá ficou conhecido numa época por extraterrestres. O que os extraterrestres vieram buscar em Quixadá? Quixadá é bonito, ela tem... Ela é toda em volta dessas pedras que são... Se eu não estou enganado, é pedras monólitos, alguma coisa assim. Os profissionais aí da área sabem do que se trata. Eu só sei dizer de uma coisa. Eu amo viajar o mundo, conhecer os lugares bacanas, lindos e maravilhosos, culturas, culinária, né? E quando se trata de beleza natural, então, fica muito mais belo, né? Olha só, que coisa linda, meu irmão. Isso aqui é em Quixadá. Quixadá é o interior do estado do Ceará. Eu não sei bem, mas eu devo estar mais ou menos a uns 200 quilômetros da capital, que é Fortaleza. Eu acho. Deve ser isso, tá? Por aí. Beleza? Aqui você vem... E aí ali na 116, se você vier de Fortaleza, você... Na 116 tem uma parada muito legal, chamada cacique. Até recomendo. Se você quer comer aquela pamonha, um baião de dois. E aí você pega, né? Do cacique para cá. Vai dar aí uns 70 quilômetros, mais ou menos. E você chega em Quixadá. Terra da galinha choca. Olha lá. Foi lá onde os trapalhões fizeram o filme, né? A galinha dos ovos de ouro. Se eu não estou enganado, eu era criança quando eu assisti esse filme. Os trapalhões, Didi Mocó, Dedé Santana, Munsun. Renato Aragão, né? Que inclusive é aqui do Ceará. E aí ele aproveitou com a equipe para produzir esse filme, que é um clássico do cinema brasileiro. A galinha choca. Deixa eu mostrar para vocês e finalizar esse vídeo. Olha lá. Estou cansado porque eu já andei aqui esse samurai aqui todo. Olha lá a galinha choca. Olha lá. A galinha choca dos ovos de ouro. Em Quixadá, no Ceará. Beleza? Segue aí, Adriano Aristides. Se você gostou do vídeo, se você tem curiosidade para comentar sobre este lugar, comenta aí nos comentários. Fala, coloca aí suas posições. O que você acha e tal, e tal, e tal, e tal. Sobre essa construção que tem ali. Tem toda uma história. É porque eu não peguei bem, mas parece que foi Dom Pedro II, sei lá, que esteve ali. Alguma coisa assim. Eu não sei. Fão essas grandes autoridades aí do nosso Brasil colonial. Beleza? Adriano Aristides, com você, nos melhores lugares do mundo. E aqui está a minha esposa, a Diodia Clécia, e minha filhota, a Adriane Aristides. Valeu! Tchau, tchau! Acompanha aí. Dá aquele like. Curta e compartilhe. Que com certeza eu fico mais motivado para te mostrar lugares incríveis neste Brasil e o mundo. Valeu! Tchau, tchau!